Olá, meu caro amigo, minha cara amiga que acompanha o canal Acelera Export. Eu sou o trader Carlos Moura, bem-vindo a mais um conteúdo gratuito para ajudar você a prosperar no comércio exterior. É a primeira vez que você está visitando o nosso canal, você ainda não está inscrito? Ah, então, bem-vindo, bem-vinda. Pare um pouquinho agora, se inscreva agora no canal, clique também no sininho das notificações e terças e quintas você vai receber um conteúdo feito com muito carinho, com muito cuidado, para ajudar você no desenvolvimento da sua carreira no comércio exterior, seja na exportação ou importação. Essa semana nós vamos fazer dois vídeos, esse é o vídeo de terça-feira e quinta-feira, já fique ligado, vai ter o segundo vídeo. Nós vamos falar sobre carreiras profissionais. Muita gente ainda não fez uma especialização no comércio exterior imaginando que é muito difícil, cheio de complicações e que você não consegue trabalhar no comércio exterior, mesmo no home office. Mas eu quero te dizer que sim, isso é possível. Existem maneiras para você atingir esse objetivo. Então, você vai entender como trabalhar no comércio exterior, mesmo a partir do seu home office. Ok? Acompanhe o vídeo até o final. Bom, pessoal, então vamos começar o vídeo de hoje. Você gostaria de, a partir do seu home office, trabalhar no comércio internacional? Seja na importação de produtos de excelente qualidade que você pode encontrar ao redor do mundo, aqui no mercado, distribuindo aqui aos diversos estados do Brasil, ou você pode também representar empresas brasileiras de boa qualidade, que têm um bom produto e buscar mercado lá fora. Você gostaria? Isso é possível. Inclusive, agora que o mundo começa uma nova fase do teletrabalho, isso é mais do que possível. Agora, nesse vídeo, é um vídeo rápido, não vou me alongar demais. Se você quer se desenvolver mais, você pode nos procurar através do e-mail contato arroba salerexport.com ou através do nosso WhatsApp. Mas eu vou falar nesse vídeo o que você precisa saber para poder entrar nessa carreira e desenvolver. Primeira coisa, você precisa ter conhecimento de idiomas, porque se você vai lidar com empresas internacionais, é necessário que você domine o idioma inglês, de preferência, ou o espanhol, porque isso vai facilitar a negociação. Agora, se você trabalha no mercado voltado à importação, aqui no Brasil, de empresas internacionais, você pode até começar sem ter uma fluência muito grande no inglês, na língua falada, porque você escrevendo e tendo suporte de tradutores, você pode até realmente conseguir desenvolver esse trabalho. Já quando você vai trabalhar na exportação, não. Aí realmente é mais difícil, porque você precisa falar na língua do cliente. Então a primeira coisa que você precisa é ter um domínio do idioma. Senão vai ficar bem complicado. Agora, se você ainda não tem essa competência, cabe você começar agora mesmo. Se prepare, desenvolva. Não é motivo de não começar. Você pode começar a estudar. Agora, digamos que você já tem essa competência, você fala em um idioma, seja o espanhol, seja o inglês, ou o francês, ou o alemão. Você conhece o idioma. Eu agora vou dar para você quatro dicas fundamentais para você ter sucesso. Primeiro, você precisa desenvolver suas competências comportamentais e técnicas para você atuar nesse mercado. De repente, você atualmente trabalha em uma área administrativa, em uma área de logística. Então você vai precisar desenvolver algumas características, como, por exemplo, o seu poder de argumentação para poder fazer negociações. E assim, certamente, você vai poder desenvolver negócios. Então a primeira coisa é você saber as competências. E nós temos na nossa academia, aceleracosport.com, um curso rápido que você pode saber o resumo dessas competências e como desenvolvê-las no campo de comentários. Você pode acessar e todos os nossos cursos têm um valor bastante acessível para que você possa começar. Então a primeira coisa é isso. Segunda coisa, você precisa desenhar esse negócio, que é o modelo de negócio. Planejar para que isso atue. Isso começa na definição de público-alvo. Você vai precisar desenvolver o mercado. Se você vai precisar desenvolver o mercado, você precisa entender como esse negócio funciona. É o modelo de negócio. Inclusive, em todos os nossos cursos, nós damos e-books como esse. Aqui, por exemplo, é o Canvas Model para Exportadores. Todos esses nossos e-books são desenvolvidos com base em livros de excelente qualidade científicos para te dar o suporte. Então a segunda coisa é o modelo de negócio. Terceiro, você precisa entender do processo, seja do processo de exportação ou de importação. Por exemplo, aqui em minhas mãos eu tenho um e-book que a gente fala como você realizar a importação de toda a legislação brasileira de uma forma rápida e resumida para que você entenda. Você precisa entender como esse processo funciona. Se você vai representar empresas, você precisa acompanhar desde a origem até o destino para dar o suporte ao seu cliente. Precisa entender do processo. E aí vem o quarto ponto importante. Você precisa entender de negociação. A negociação é fundamental. Nós, inclusive, também temos um curso de negociação que acompanha esse e-book que você está vendo aqui na minha mão, Técnicas de Negociação no Comércio Exterior, que você precisa ter essa metodologia. Porque quem negocia com um método, negocia melhor e consegue resultados. E tudo isso você pode fazer através do teletrabalho. Muitas empresas internacionais estão querendo trabalhar aqui com o Brasil, com certeza. Mesmo em função de toda essa crise que o mundo está vivendo e o Brasil também, as soluções estão por toda parte. E você, sem dúvida nenhuma, pode entrar com a nossa ajuda. Então, visite a nossa academia, aceleracosport.com. No próximo mês, nós vamos começar um curso de representante de empresas internacionais. Conheça os detalhes desse curso, porque isso vai ser uma excelente oportunidade. Tá certo? No vídeo de quinta-feira, eu vou falar a respeito justamente do método de negociação, para você entender como isso funciona e como pode gerar uma diferença na sua carreira, para que você possa começar uma nova etapa e ter muito sucesso. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá teu joinha agora para o YouTube entender que é relevante. Compartilha também com seus amigos. Se você tem comentários a fazer, deixa aqui embaixo no campo de comentários. E eu vejo você no próximo vídeo. Um sucesso muito grande para você. O melhor ainda está por vir. Um abraço, pessoal!